Ei, Fátima! Uma criança com 7 aninhos tem que estar falando tudo corretamente. Não pode haver substituição nem omissão de fonema algum. A fala tem que estar 100% correta. Então, sua princesa precisa de ajuda fonaudiológica, esse é fato. Você escreveu no comentário do meu vídeo do R vibrante. Então, acredito que esse seja um dos fonemas que a sua princesa tem dificuldade. Os outros fonemas você não menciona. Eu não sei se você está falando palavras com o R só ou se são palavras com outros fonemas. Se são outros fonemas, você clica no link da bio do meu Instagram. Agenda uma consulta, minha secretária vai te passar como funciona a avaliação e o atendimento online. E eu posso ajudar a sua princesa. Agora, se as palavras que você se refere são voltadas para o R vibrante, onde você escreveu no vídeo, né? Que eu postei sobre o R vibrante. Então, o meu curso, instalando o R vibrante, vai ajudar você e, consequentemente, a sua filha. Porque você vai treinar com ela os exercícios que eu faço no meu consultório. Os cronogramas são liberados semanalmente e o acesso é de um ano. Então, você pode e deve repetir quantas vezes você achar necessário o cronograma de cada semana que você treinar com ela, ok? Então, não me espera mais. Clique agora e comece hoje mesmo a treinar com sua princesa.